Opa, e aí galera? Vamos mudar um pouco o esquema aqui hoje. Já tem um tempo que eu estou com algumas ideias novas na cabeça e além de fazer uma volta ao mundo em 80 filmes, eu queria produzir um conteúdo um pouquinho diferente também. Mas a gente não vai radicalizar nada hoje não. Eu queria aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho do cinema brasileiro. E vocês me perguntam que oportunidade é essa? E bem, a oportunidade é essa aqui. Homem Marimbondo. Eu ganhei essa cópia aqui dos meus chefes que estavam de uma pessoa na semana passada e o cara, o produtor do filme, o cara que fez esse negócio aqui chegou e vendeu o DVD para eles. E olhem só vocês, está até... Ai, ai, autografado, olha aqui. Não sei se vai dar para ver na câmera. Quer saber? Esse cara aqui é foda. Não que um filme seja uma obra-prima não. Mas você aí que está vendo o vídeo, já tentou fazer um filme? Nem que seja algo de 5, 10, 1 minuto que seja. Ou seja, se você nunca tentou, deixa eu te contar. Dá trabalho pra caralho. Um filme de 15 minutos, às vezes demora dias e dias e dias para ser feito. Isso sem contar o tempo de pré e pós-produção. E esse cara aqui, ele não fez foi um filme não. Ele fez 4 desse aqui. E, deixa eu te contar também, nenhum deles é de 15 minutos não. Dá pra notar que o cara é um apaixonado por cinema e assim como muitos de nós queriam fazer os seus próprios filmes. A diferença é que esse cara foi lá na Cara e Coragem e fez. E não tem outro jeito de fazer não. Ou você acha que um Spielberg começou fazendo uma lista de Schindler ou um resgate do soldado Ryan. Não, o cara começou adolescente lá com uma câmera Super 8 na mão e filmando sozinho também. Dito isso, eu preciso dizer que esse cara é foda. Ele está realizando o seu sonho ali. Sem ser dito, está vendendo seus próprios DVDs, sendo produtor, diretor, cuidando da edição final do filme e também dos efeitos especiais. Efeitos especiais. Claro que agora eu preciso falar dos problemas do filme. Talvez eu devesse ter assistido os DVDs anteriores pra entender melhor o que estava acontecendo ali. Mas acho que não deve ter feito tanta diferença não. O Homem Marimbondo é um exímio lutador do sertão, um cara ali na caatinga que luta pra defender os fracos e oprimidos, o enviado de Deus pra acabar com o mal na região. Eu não estou exigindo qualquer qualidade técnica do cara não, mas eu senti muita falta ali de ter mais pontos na história que ligassem bem as coisas. Em determinado momento do filme, eu achei que eram apenas cenas aleatórias de pessoas que cruzavam no meio do caminho dele e ele derrotava elas ali. Eu acho que se ele encontrar um bom roteirista pro próximo filme, provavelmente ele vai crescer bastante e quem sabe um dia a gente não ouve falar bastante dele por aí. Se você estiver na Paraíba, procure pelo Homem Marimbondo e compre o DVD dele. Eu acho que você vai estar incentivando um cara que ama o cinema e que está tentando realizar um sonho. Tá faltando falar um pouco da Paraíba, né? Afinal, não deve ser só o Homem Marimbondo que faz cinema por lá, né? Na verdade, a gente tem muita gente apaixonada pelo cinema por lá. E é claro que a história local se confunde um pouco com a história do cinema brasileiro como um todo. Mas eu não queria perder esse foco no cinema paraibano não e poder citar pelo menos algumas coisinhas aqui. A primeira coisa que eu quero falar é da cidade de Cabaceiras, que se auto-intitula a Hollywood com R nordestina. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Hollywood nordestina. Por lá foram gravados mais de 25 filmes como Romance de 2008, Cinemas Aspirinas e Urubus e também a minissérie O Alto da Compadecida, que pra mim é uma das melhores coisas feitas no Brasil. Por que esse tanto de filme foi gravado por lá? Bom, a primeira coisa é o clima, que não chove muito por lá. Então assim, as pessoas não vão perder um dia de gravação. O tempo é dinheiro, a gente não pode esquecer disso, por causa de uma chuva. E também porque eles têm um patrimônio muito conservado do século XVIII ainda, principalmente de edificações. Temos que falar também do filme Aruanda, de 1960, feito por Lindo Arte, em Noronha, e acaba colocando a Paraíba no mapa do cinema brasileiro. Aruanda é uma palavra de origem na Umbanda, que quer dizer paraíso, ou uma comunidade utópica, um lugar utópico. O filme conta a história de escravos fugidos que fundaram o Quilombo, na Serra da Talhoa, e cem anos depois esse lugar é revisitado, e as pessoas ainda vivem ali com uma economia de subsistência. O filme é muito importante, porque além de fundar uma escola de documentários na Paraíba, ele é precursor do cinema novo no Brasil, sobre o qual a gente ainda vai falar num vídeo no futuro. A morte pela espiagem espalhou-se sobre o campo fecundado de algodão, mas fralhado resistiu à seca, ao isolamento, à pobreza. Mas é claro que todo esse palatório aqui sobre a Paraíba deixa a gente curioso sobre que tipo de produção está sendo feita lá, se tem gente fazendo curtas, se tem gente fazendo longas-vetragens. Então eu vou deixar aqui uma pequena pesquisa que eu fiz, com filmes que parecem bastante interessantes para a gente poder assistir depois. Qual reunião? Como? Qual reunião? Preste atenção. Está vendo esses quadros? 24 homens enfrentaram a contra-revolução. 24 não, na verdade, foram 23 porque o Aleixo enfraquejou. Ele queria o Estado de sítio. Nunca em tempo algum se houve no Brasil um mato que visasse o progresso, a ordem, a paz, o desenvolvimento cultural e social do país. Não, não, por favor. Não, por favor. E aí, você é da Paraíba, conhece alguém que produz, faz cinema por aí? Ou não, você só é um entusiasta e conhece uma galera, conhece alguns filmes muito bons feitos por lá? Deixe aqui no comentário, fale um pouquinho do vídeo, se você gostou, não gostou, o que eu posso melhorar. E semana que vem, provavelmente tem dois vídeos. Um abraço e tchau!